Fala aí galera, tá tudo? Sou os Voltando aqui com o gameplay de Plants vs Ombit 2 E vamos continuar aqui fazendo vida moderna o dia 11 Vamos ver como é o dia 11 Adquiriz um pacote de sementes de Sombragumelos Ardejo Os Sombragumelos são plantas sombrias e então plantas do lado de Damas da Noite para um efeito bônus Seja a ciência vence novamente Efeito bônus Ué, por que a gente tem que usar isso? Não era só isso aqui de novo? Tá, deixa eu ver aqui Tá Joga assim mesmo ou alguma outra coisa melhor? Ah, vamos assim, né? Ah, não tô com atirador Vamos assim Vamos jogar sem atirador, Érico Agora sim Vamos jogar sem atirador que vai ser sucesso Vamos botar aqui Botar os atiradores aqui na fila de trilha Depois outra parte da frente, ali Mais um aqui Os caras tão vindo ali Ficar um tempinho até matar eles Se a gente puder enrolar um tempinho é bom, né? Acho que eu vou botar só o desse aqui Que aí já vou ganhando aqui Bônus Pronto Fiz assim Um atirador lá na de cima E aqui Vou botar isso aqui pra esse cara Aí a gente vai colocando Mais tretas dessa Tem que ver como é que eu vou usar esse negócio no Se é bom, né? Explodir ali é bom Explodir é bom Falta atirador nesse aqui Temos Adubo Botar mais um aqui Ali em cima acho que eu vou botar Isso aqui Pra aquilo ali Gente, aqui a gente já bota até mais pra perto, né? Porque os caras Criavam bem rápido É bem melhor que o outro Segurar aqui Cara, eu vou estourar esse negócio aqui logo Vou nem perder tempo Porque ele continua vivo Morreu Continua vivo, morreu Pronto Mais um aqui então Bicho não morre não, cara Vou botar isso aqui pra esses caras Vou botar aqui pra aquele cara ali em cima Acho que eu vou botar três atiradoras Acho que eu não preciso de tudo isso Deixa eu testar nesse cara aqui Se isso aqui mata ele Botei um cogumelo dele Naquele cara ali em cima Vamos ficar de olho ali O que que rola? Ah, ele tá tomando dano ali loucamente É, ele morre Beleza Então ele é pra matar o cara do jornal É mais uma opção pra matar o cara do jornal no caso, né? Pronto Temos bloqueio aqui tudo Vamos, ó Estourar essa galera toda aqui Matar aquele cara do jornal com isso Se bem que Eu podia fazer assim, ó Ele ia morrer de qualquer jeito Eu gastei, acho que a toa Ele vai chegar aqui Que a gente pode fazer assim, ó Aí já ativa e mata mais uma sequência Nossa Foi bonito, hein? Foi bonito o negócio Esse cara aí, ó Vou botar esse aqui assim Posso envenenar? Não, a coisa passa por cima Queria saber se dá pra envenenar piano Não é... Era meio óbvio que não ia dar pra envenenar piano, né? Mas beleza Finge que a gente não fez isso Vamos estourar aqui Pronto Ainda sobrou um adubozinho pra gente brincar Ah, devia ter... É, eu sempre esqueço, né? Vê o que que faz se usar o... O adubo nele Bom, vai ter outra chance, eu acho Ou não Ou nunca mais vou usar Ele deve... Ele deve fazer o que... Geralmente é assim que é Né? Faz... Tem o uso assim E ele espalha o efeito Tipo aquela... É... Cebola Aquela cebola não Aquele alho Aquele que cospe um... Um negócio pra frente Quando usa E paralisa as pessoas Se a gente usa Ele já cospe um negócio maior Acho que deve ser tipo isso Tipo a... Pimenta fantasma também Que só pega reto Depois quando vai Ele pega mais Tô chutando, né? Estou... Só no chute aqui Bom, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plant Fast Zombies 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar Se gostando do vídeo Deixar seu comentário Compartilha esse vídeo No seu Facebook E dá o like Nessa fanpage No Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você clica pra receber mais Pra aparecer todos os links Tem as redes sociais Aqui do canal Pra você ficar por dentro De tudo que ropa aqui E também aqui embaixo Na descrição, galera Tem o vídeo ensinando a jogar No PC Pelo emulador Tem também A playlist do mundo atual Vida moderna E de alguns mundos anteriores Mas se você quiser ver A playlist de todos os mundos Desde o primeiro Dá uma entradinha no canal Procura a parte De Plant Fast Zombies 2 Lá você vai encontrar Todas as playlists Individuais pra cada mundo Lá separadinho Tem também a playlist Viseu Break Pinat Yet Enfim O que não falta É conteúdo de Plant Fast Zombies 2 Aqui no canal Tá ok, galera? Então é isso, galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!